ZOMBIE APOCALYPSE Fala ai galera, beleza? Aqui é o Felipe com o segundo episódio de Sin City Eu espero que vocês se esqueçam que 5 a 7 tá E aí temos que ter problema com o povo e com a sala de pés no primeiro episódio Vou acelerar que essa bola colocamos porra de corpo do plombeiro, tá? Porque que a legada de polícia só colocamos aqui em cima, tá? Isso vai ser que a época se desiste, ainda não A prefeitura eu vou ver o que eu faço com ela mais pra frente, tá? Agora eu vou bater o corpo do plombeiro, se bater o corpo do plombeiro é crime Eu vou bater o corpo do plombeiro, mas vamos bater o corpo do plombeiro, galera Mas vamos bater o corpo do plombeiro, galera Eu vou bater a série aqui com frequência pro canal, tá? Ai, droga! Olha isso, só um faci-meteoro, começar um Spencer com o Capesword, esqueça a série, galera! Sumpa-se meteorólogos na cidade! Já começamos a conquistar! Já pensei que tinha ferro agora! Começamos a conquistar as crianças na série! Pouca que me pariu! Mas vamos ganhando dinheirinho aqui! Eu gosto muito mais de bocinhas aqui, tá? Primeiro que eu vou pôr cá, se eu descargo! Eu vou pôr cá, se eu descargo, se eu descargo, se eu descargo! Eu vou pôr cá, se eu descargo, se eu descargo, se eu descargo! Eu vou pôr cá, se eu descargo, se eu descargo, se eu descargo, se eu descargo! E só uma filha quer passar pela filha aqui! Já porque a gente se faz perto, isso ia ficar mal! Mas vamos seguindo aqui! Encigando essa zwarção Eu vou pôr meio que uns impactos, cara Você conseguiu! Aqui eu vou pôr munição cacificada porque ele muda o saquinho até pitinho, cara. Ainda bonita é o maluco que ele fez. O que é que ele fez? Ah, é o que ele fez! Oh! 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 Que população! Vou pegar esse pouquinho algum edifício aqui na frente. Por enquanto ainda não. Qual é isso? Simone. Enquanto isso galera, o que eu irei fazer é, sabe? Aqui para fazer meio edifício, mais ruas. É só uma saída, cara. Ah! Essa pintura é um último episódio. Ninguém veio para cá ainda, vamos colocar aqui na minha região galera. o recifo com sol quem quiser participar aqui é só conectar que a gente pode se inserir mas bom galera eu acho que eu até fiquei seco com isso aqui para quem quer ir para ricar para quem quer ir para quem ir para quem é para quem quer ir para quem é eu quero ir para quem é digamos só nós Vamos lá. A gente vai pegar as casas para os próximos tempos soltos sensíticos, galera. Vou pegar as casas aqui na telha, que é tipo, aqui na cela. A gente vai pegar as casas para os próximos tempos soltos sensíticos, galera. Penaça. 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 Aousel. O que eu recebi? Ai. andou. Foquisa! �tuce! Ótimo! Pronto! Tchau. Tchau. Só porque é uma escola também, tá? Biblioteca pública. Não é nessa parte só com as canções. O que é isso? Aquilo vai ser o resultado segundo isso, tá? E aí Essa parte aqui eu quero que saiba uma universidade galera Eu vou com muito uma questão galera, acho que morro de pescado se eu for porra aqui que sai espaço com um aeroporto Eu confio com a Inta, eu vou ver o que está caindo Eu vou colocar um pouco mais aqui na telegacia de polícia Peguem ai Porque ai olha como cai, porque eu tenho que pôr mais certos pretos Ai esse que sai o problema Ele vai me e eu, se liga e peguei Ele vai me e de liga, peguei Eu vou, o que? Eu vou far para a casa Sesse quinto Pra que o que? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A nota é que aqui tem mais viaculhas Isso aqui não tem um distante Pelo menos isso aqui só está concluído Ah não Eu acho que eu vou passar mais no canto Se a única escada vai ficar aqui mesmo Galera Eu vou passar aqui uma rua que a gente vai levar até o final Vamos ver se agora melhora, tá? Ah A escola acabei porque um pouco mais sala que sala se aula Vai chegar a prazo A escola acabei querendo A sala acabei de me seguir E a mãe Eu estou majorando Eu vou ter que ir Aqui é fácil Eu vou ter que ir Eu acho que sacamos cinco peiras Eu acho que é transformar a nossa cicatriz Agora que uma cicatriz mete o porte Eu acho que estou passando qualquer coisa Eu quero tomar para ficar A descomunicada Eu acho que é uma cicatriz A barca está acabando mais sem dúvida Eu acho que é uma cicatriz Eu acho que é uma cicatriz Esse é o episódio de B&R que só fica nesse caso Mas olha que não tá ficando Tem B&R que só se quiser terminar esse caso Se for fazer tipo uma nova temporada Eu quero filmar uma coisa que eu posso informar aqui Aeroporto internacional Eu vou filmar aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.